O condutor foi submetido ao teste de etilômetro com resultado negativo e não sofreu nenhum ferimento. Ele contou que dormiu no volante, perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e tumbou. Uma passageira que estava sem o cinto de segurança foi arremessada para fora do veículo e sofreu ferimentos graves. Os demais passageiros sofreram ferimentos leves e foram encaminhados pelo SAMU para a UPA e o Hospital Poços de Caldas. A Alessandra é prima de uma das vítimas e todos os anos vai com o grupo para essa festa. Esse ano eu não estava no grupo por eu não ir na festa, porque sabendo assim que eu acordei, liguei as redes sociais e vi que tinha acontecido esse acidente do retorno da festa para Poços. Aí eu tentei entrar em contato com ela, vi que ela não estava respondendo, liguei para o irmão dela e ele me informou que realmente ela estava no meio e estava aqui internada no hospital. Agora que eu cheguei aqui, eu olhei ela, já estou bem mais aliviada, o susto foi muito grande, poderia ter sido bem pior. Ela está sem dor porque ela está com muito remédio, mas ela está ainda em repouso muito grande, está em jejum, talvez tenha que fazer cirurgia, mas vamos pedir adeus para que dê tudo certo. Eu só lembro que eu escutei o barulho, eu já abri o olho assim, já vi o pessoal assim deitado no chão, as meninas que estavam desmaiadas assim também, as meninas que estavam acordadas também. Aí que eu acordei assim, eu já tinha, eu não sei se tinha uma pessoa, uma menina que estava em cima da minha perna, mas ela estava bem, ela foi levantando. A gente já levantou, já abriu o vidro da van para a gente pular, para a gente tentar abrir a porta traseira para ficar mais fácil o pessoal sair. A única coisa que a gente lembra foi só o barulho, quando a gente acordou já estava caído lá. A Alessandra contou também que o motorista não era o mesmo das viagens anteriores e que não teria permanecido em Alfenas, no local da festa. Ele levou o pessoal em Alfenas e voltou, parece que para o Mogi Iguaçu, para buscar um pessoal lá e depois que ele voltou para Alfenas de novo. Inclusive, parece que tinha marcado um horário com o pessoal em Alfenas, ele chegou bem mais tarde, justamente por causa desse outro translado que ele fez. Em alguns pontos da estrada a gente viu que ele estava correndo um pouco a mais, assim, retos assim, mas assim, como a gente apagou de repente de som, então a gente não viu mais o restante da viagem, né. E pelo onde foi o acidente, faltava o quê? Um quilômetro para chegar da polícia rodoviária, era perto da... estava chegando, então, pelo menos na hora que a polícia chegou lá, a gente chegou do policial e disse onde a gente está. A gente não sabia, na escuridão, subindo a serra, então a gente não sabia, a gente estava perdido onde estava. O pessoal desesperado, chorando por conta das vítimas, graças a Deus está tudo bem, então a gente ficou bem assustado mesmo.